E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Congelante Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui mais uma vez pra jogar Stamogás. Como vocês devem reparar, eu estou com uma skin nova. Eu, na verdade, peguei no que seria o último vídeo, só que o vídeo deu pau e eu perdi ele. Então, hoje eu vou jogar com ela de novo. Mas, primeiro, eu peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Vamos ver que casa vai cair, vamos ver que casa vai cair. Que casa vai cair? Ai, sempre essa, eu não aguento mais essa fase. Eu gosto dessa, porque eu sei fazer burla. Como eu estou aqui com o punk e a Fernanda está com o trabalho medieval. Quais que mais horrorosa que eu poderia tirar. Já começo com a minha primeira burla, já saio na frente de todo mundo, já pulo aqui no portão da casa própria. Dá até pra arriscar fazer aquela... Não, errei a burla aqui, não vamos arriscar, não vamos arriscar. Opa! Nossa, rapaz! Está todo mundo querendo me passar, é assim mesmo? Sai, o ET doido! O ET doido! E eu errei aqui, está do meu lado. Essa skin está me dando azar. Vamos lá, já passei, passei bem. Já está vindo a galera que não me derruba! Não me derruba, tratante! Passei, passei, boa! A Fernanda vai, 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 dá tempo, dá tempo. Olha, quase que eu vi debaixo da sua sainha. Aí, beleza, classificamos. Vamos ver que fase vai cair agora. Que fase vai cair agora? Ai, fase de time! Vamos lá, então. Eu e a Fernanda caímos em times opostos. Então, quem ganhar, ganhou. Quem perder, perdeu. Já fiz um gol pro meu time, porque eu sou o Neymar aqui. Eu tenho que fazer gol no azul? É. Eu não sei jogar futebol. Você tem que fazer, você tá do amarelo, você tem que fazer. Ah, eu vou saber, eu não entendo nada de futebol. Não sou o Cristiano Ronaldo, não tenho o que aprender a me jogar futebol. Vamos lá, já dei. Já não basta. Bola na trave, não altera pra cá. Olha que cabeçada linda, não. Essa foi de artilheira ainda, merecia o troféu imprensa. Nossa, o meu time é horrível, igual eu. Boa, 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 boa. Vamos, vamos, vamos. Aê, pelo menos vai caro mais um. Vai, 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 não, não deixa, não deixa os caras virarem. Vai, 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 time! Nossa, se não sou eu aqui nesse time, hein? Mais um, mais um, boa. Pega as bolas aqui. Não! Deixa eles aí. A outra já tá marcando. Vai, faz mais um pra empatar. Vai, 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 dá a cabeçada. Ixi, eles fizeram muitos. Vai, 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 dá a cabeçada. Aí a gente já pula aqui, ó. Nossa, gol, gol, gol. Gol de longe, não preciso nem ir. Boa, boa, time. Sou muito Cristiano Ronaldo aqui. Até tenho caspa. Gol ele. Só que não, né? O Cristiano Ronaldo não deve ter caspa. Só porque ele é rico e não tem caspa. É lógico, caspa é coisa de pobre. Nossa, cai no gol. Mas já era, já era. Tamo com quatro, tamo o dobro. Vai, só fazer aquele golzinho maroto ali, ó. Só pra coroar a minha vitória. Aí, boa, 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 time. Aí, boa. Mais uma pra humilhar. Vai, boa. Ganhando, ganhando. Não foi de tanto, assim, três só, mas... Fernanda perdeu e o punk ganhou. Vamos ver que fase vai cair agora, que fase vai cair agora. Caiu uma que... Aí, essa aqui eu já ganhei. Nossa, eu não gosto dessa fase também. Vamos lá, vou tentar usar todas as minhas habilidades... Ai, que gracinha essa skin de ladrão. Por que que eu não tiro essas skins legais? Eu queria tirar essa de ladrão. Você tirou de... De... A skin mais feia eu tirei. Vai, vai. Só continuar na frente. Até agora eu só tirei a skin feia. Maroto, maroto, maroto. Maroto. Aí, boa, desvia. É só eu não errar que a vitória tá com o pai. Só não errar. Não erra. Não erra. Não erra que a vitória é sua, garoto. Não erra. Vai. Aí, boa. Boa, 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 boa. É muito autoestima, né? Vai, 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 vai. Aí, pula. E pula. E... 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 Vou esperar aqui. Vou fazer aqui, ó. Uma gracinha aqui, ó. Me dá um pouco dessa autoestima. Ó, a gracinha aqui, ó. Obrigado. Me dá um pouco dessa autoestima. Obrigado, obrigado. Tá muito fácil. De leonino. Beleza. Ah, eu ia dar tanta risada se alguém passasse na sua frente. Classificado. Sou muito pró dos tambongais. Que fosse o ladrãozinho ainda. Muito pró. Muito pró. Vamos lá, mais uma. Vamos mais uma. Só pra... Só pra humilhar as inimigas. Beijinho no ombro. As inimigas imaginárias. Beijinho no ombro. Eles querem me derrubar. É. Aquelas pessoas que ficam... Ai, beijinho no ombro. Já vou começar aqui, ó. Pulando aqui na frente. Vamos lá. Saindo na frente de todo mundo. Agora a gente tem que ir com parcimônia, né? Porque... Nossa, que confusão, gente. Que confusão. Nossa, tem uma skin de cowboy muito bonitinha. Vamos lá. Tem o velho da Avon ali. E tem o Popeye. Nossa, a do Popeye tá bonita também. Nossa, eu caí de doida. Vai, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ai, boa, boa. Boa. Vamos lá, a gente já passa aqui, ó. Aí, boa, boa. Muito bom, muito bom. Parabéns para mim. Fernanda passou também. Boa. Vamos para a próxima. Olha, estão se jogando ali. Burros. Nossa, que burro, mano. Não consegui completar os 16. Ai, ai. Só sobrou 10. Vamos para a próxima, então. Que fase vai cair? Não cai fase de time. Aí, boa. Essa aqui eu gosto. Essa aqui é boa. O bom é que só 2 vai ser eliminado nessa. Só sobrou 10. Mas dá para ir tranquilo, vixi. Ih, eu vou ser, hein. Dá para ir sossegado, ó. Eu acho que eu vou ser uma das duas. Nossa, o marinheiro comum estava me empurrando. Vai, vai. Essa aqui é a minha melhor skin até agora, hein. Vixi. Essa é a minha pior. Não! Joga o punk. De verdade. Essa é a skin que eu mais odiei até agora. Eu sei que eu já reclamei dela algumas vezes. Só um pouquinho, só. Mas é que eu odiei muito essa skin. Ah, cheguei primeiro. Olha, parabéns. E falando mal da sua skin. Só porque tem vestidinho. Ela é horrorosa. Só porque tem vestidinho. Que isso? Vai crucificar Jesus? Libertar barra básica essa skin? Nossa, mano. Só passou 4. Vai para a final 4. Nunca vi isso. Ai, ai. Vai ser arriscada, hein. Vai. Ai, nossa. Ai, já comeia. Eu adoro. Dá comeia, não. Eu já quase ganhei nessa, hein. Só que como eu estou com uma skin horrorosa, eu não vou ganhar. Não, não desista aqui. Vamos já começar aqui, ó. Nossa, não sai deslizando não, maluco. Vai. Opa. Esse aqui, ó. É só ir com calma. Vai com calma. Nossa. Tá vindo na mesma direção que eu mesmo, amigo. Ai, ai. Vai. Vai. Aí, ó. Vai. Vai. Com calma. Com calma. Com calma e perspicácia. Ai, ai, é bom. Aqui, calma. Calma. Eu vou até para o outro lado aqui para não ficar no mesmo lado que a Fernanda. Vamos. Por quê? É, para a gente não se atrapalhar. Eu caí. Caiu? Caiu um. Acho que só tem nós dois. Eu vou deixar você ganhar, vai. Ah, não. Ah, não. Vai, vai, vai. Para uma vitória de cada um. Ah, não. Ai, não conta. Vitória dada. Ah, mas a gente chegou até a final. Não aceito. Eu tenho minha dignidade. Ganhou, ué. Isso que é importante. Não, mas é uma vitória dada. Eu quero só dinheiro dado. Não vitória. Bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. É que eu fiz assim. Tchau. 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 Tchau.